Hoje nós iremos falar sobre um dos perfumes mais extraordinários, contratipos que eu já senti na minha vida. Olha, gente, vamos falar do cheiro dessa fragrância, vamos falar da qualidade dos ingredientes. É um perfume que, eu vou dizer pra vocês, se você sair por aí usando esse perfume na rua, eu te digo que poucas pessoas vão falar que ele é um contratipo. Não tem cheiro de coisa mais simples, tem cheiro de algo muito sofisticado, até porque ele é sofisticado, e tem materiais, matérias-primas impressionantes. Eu ouso dizer pra vocês que é um dos melhores contratipos que eu já senti. Com certeza, tá? Ele já está no meu top 5. Se eu fosse fazer uma lista hoje com os 5 melhores contratipos que eu já senti na vida, esse cara estaria. Tanto pela similaridade quanto a original, e também pela qualidade, sabe? Pela forma que ele foi construído de um modo geral. Falando de apresentação, falando de ingredientes, falando de performance. Estou falando dele, o mais novo lançamento da In The Box, Makaten. Inspirado num perfume que é uma das lendas da perfumaria atual. Hassivah Nishani. Olha, um perfume que é extraordinário e uma inspiração extraordinária. Quero muito que vocês vejam esse vídeo até o final, porque esse perfume merece a sua atenção. Tá curioso pra saber mais sobre ele? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Quero começar esse vídeo, então, falando rapidamente pra vocês aqui sobre a nova apresentação da In The Box, pessoal. Ficou linda demais, né? Essa apresentação aqui, ela é da linha Exclusive, que serão dos perfumes de nicho da In The Box, tá? Vou mostrar aqui na câmera 1 pra vocês, ó. O vidro do perfume. Vale a pena vocês darem uma olhada com detalhes? Ficou realmente espetacular. Essa, então, é a nova apresentação. A tampa agora, essa tampa preta, que eu achei muito linda. Aqui em cima vem o logo da In The Box também. E a caixa veio nesse material super top. Achei muito bonito, né? Tipo um esquema, como se fosse o CKB da Calvin Klein, né? Aquele papelão meio fosco e tal. Putz, achei demais, gente. E aqui na frente, esse brilhante, né? Com o nome do perfume agora na frente. Gente, lindo demais, sensacional. Eu vou fazer vários vídeos hoje. Então, eu vou borrifar esse perfume aqui na minha mão esquerda, tá bom? Sem mais delongas. Ah, esqueci de falar um detalhe. Os perfumes da In The Box, todos têm registro na Anvisa. Então, você vai ver. Deixa eu mostrar isso na câmera 2 que vai ficar melhor. Vocês vão ver aqui atrás, ó. Que tem esse selo, tá? Produto registrado na Anvisa. Então, produtos 100% legalizados, tudo certinho, 100%, tá? Vale muito a pena falar isso, inclusive. Vamos lá, então? Sem mais delongas. Ah, não dá. Galera, 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 galera do céu. Uau, uau, uau. Galera, o cheiro deste perfume é absurdo. De tão top. Vamos quebrar, por favor. Olha, o que eu quis dizer pra vocês no começo do vídeo é que quem não conhece o Rassivar, quem nunca ouviu falar desse perfume e sentir você usando essa fragrância, vai com certeza se perguntar, caramba, que perfume chique esse cara tá usando. Essa não é uma fragrância, pessoal, que cheira algo simples. Se a gente pegar o preço que esse perfume tá no site, eu vou até olhar aqui de novo pra ficar atualizado, né? No site aqui ele tá custando, gente, ó. Deixa eu só confirmar, se eu não me engano é R$169, né? Vou confirmar direitinho pra vocês aqui, ó. Mas eu acredito que seja isso. Quer ver? É. Já tô aqui na página dele no site, ó. R$169,90, tá? É um perfume na concentração parfum, super concentrado, tá? Tem uma qualidade impressionante aqui de projeção e fixação. E o preço dele, gente, R$169,00, é ridículo de tão barato, considerando o que ele entrega. Apesar de ser um contratipo, de ter essa inspiração no Rassivar, o que eu quero dizer pra vocês, comparando, ó, vou falar isso com toda honestidade do mundo. E quem conhece, tá? Eu gostaria que você que conhece confirmasse isso aqui embaixo. Porque eu sei que tem centenas, nem são dezenas, São centenas de inscritos que vão confirmar isso aqui embaixo. Se a gente comparar esse perfume aqui com algumas, não vou dizer todas, tá? Mas algumas fragrâncias nacionais nesse preço, esse perfume tá anos luz à frente. Anos luz em termos de qualidade, cara. De qualidade, tá? Quem sentir isso daqui vai pensar que você está usando um perfume de R$500,00. É isso que eu quero dizer, tá? Não é só a In The Box, não tô falando isso, não é jabada a In The Box, não. Tem perfumes, até engasguei, tem perfumes da Eudora, por exemplo, que tem uma qualidade absurda. Pega o Club Six, é um perfume de R$89,00 que cheira R$400,00. Tá? Então, assim, tem vários. Tem do Boticário, que são bons, tem da Marrogani. Ó, a linha da Marrogani, por exemplo, a linha Bourbon e Fava Tonka, esses novos, são perfumes de R$180,00, R$160,00, por aí, que cheiram R$400,00, R$500,00. O que eu quero dizer com isso é que esse perfume também se enquadra nisso. Assim, não tô dizendo que é melhor, tá? Assim como o Boticário, o Natura, a Eudora, várias marcas. Essa aqui é uma fragrância que eu digo pra vocês que não cheira a R$400,00, mas cheira a R$700,00, R$800,00. É um perfume surreal. Aqui você vai gastar pouco em relação ao que ele entrega. Entendeu o que eu quero dizer? Custo-benefício é incrível. E tem muitas fragrâncias da In The Box que entregam isso. Essa é mais uma delas. Pra mim, um dos melhores contratipos já lançados. Pra quem conhece o Rassivar, sabe que ele é um perfume top. E hoje, pra mim, é o melhor inspirado no Rassivar. De coração, assim, preciso ser honesto com vocês. É o número um, tá bom? Vamos então falar das notas deste perfume. O que você vai sentir quando você borrifar essa fragrância maravilhosa na sua pele? Olha, primeiramente, antes de falar de notas, eu quero falar de similaridade. Eu tenho o Rassivar. O meu tá ali, ó. Na minha prateleira ali em cima. É um perfume que eu sou apaixonado demais. É um dos meus prediletos, tá? Da minha coleção toda. Não é o meu Nishane predileto. O meu é o Ani. Vocês sabem disso, tá? Mas o Rassivar também é um dos meus prediletos. Assim como o B612. São os três que eu mais gosto da Nishane. Olha, gente. A similaridade desse perfume ficou surreal. Su-re-al. A Indebox mandou muito bem. Muito bem. Dá pra confundir quando você põe os dois lado a lado. É claro que colocando o Nishane aqui, pô. O que você vai perceber de diferença são alguns ingredientes cativos da marca que não tem como. Você vai descobrir, né? Se você já conhece o Rassivar, você vai pondo lado a lado perceber qual que é qual. Mas, cara, assim, sendo bem criterioso. De modo geral, ele passa tranquilamente, assim. É um perfume que tem uma qualidade muito boa, tá? É claro, musgo de carvalho, que são ingredientes caros, né? Você pega o abacaxi. Algumas coisas na Nishane é mais natural, é mais perfeito e tudo mais. Claro, gente. Não tem nem como dizer que o contratipo vai superar. Não tem como. Mas, de modo geral, cara, salva de palmas pra Indebox. Tá muito acima da média. Você percebe aqui, cara, o amor, o carinho, a entrega, o coração do Felipe Russo, que é um cara que eu sei, que senta ao lado do perfumista pra sentir e volta o projeto mil vezes até ficar bom. Eu sei, porque eu conheço o cara. O cara é xarope, gente. O Felipe Russo é xarope. É um cara que eu admiro demais. Não é jabá isso que eu estou falando. Não é jabá. De coração, tá? É um cara que eu admiro, primeiramente, como ser humano. E, segundo, como profissional. É uma pessoa que tem uma coleção de dois mil perfumes, praticamente. Tem muito perfume. Entende de nicho pra caramba. E é um cara que senta ao lado do perfumista pra, enquanto não ficar o melhor possível, ele não lança o projeto. Eu sei disso. E a prova disso é que ele demorou, ó, praticamente dois anos pra soltar esse perfume. E ele disse pra mim que foi difícil demais conseguir chegar aqui. Então, é um cara que eu admiro. Trabalho maravilhoso. A qualidade tá muito top. E vai enganar muitas pessoas por aí. Tá bom? Vamos lá começar, então, falando das notas. Claro, a gente tem aquele abacaxi maravilhoso. Muito presente. Abacaxi aqui, adocicado. Com aquele aspecto defumado. A diferença que eu até falei pro Felipe, que eu sinto logo de cara nesse primeiro momento, é que esse perfume da In The Box vem com um defumado mais ardido. Eu gosto mais do defumado da Nishane. Tá? No primeiro momento, assim. Porém, após 10 minutos que esse perfume tá na pele, ele vai se estabilizando e vai ficando muito próximo. Cada vez melhor, tá? Nesse primeiro momento eu sinto mais esse esfumaçado do que no da Nishane. E a qualidade também me incomodou um pouco nesses primeiros 5 minutos. É engraçado, porque ainda bem que depois de 5, 10 minutos, isso passa tranquilamente. Ele fica muito estável. O esfumaçado desce legal. Dá uma sossegada, dá uma estabilizadinha. Ele fica top, tá? O abacaxi tem muita qualidade, é muito parecido também. E nós temos aqui a Toranja, que é um diferencial, inclusive, do racivar em relação ao Aventus. Você vai... é. Inclusive, pra quem não sabe, o racivar parece o Aventus da Creed, tá? Ele segue mais ou menos um caminho ali. Então, eu sinto esse toque mais adocicado que vem aqui na Toranja. E aquele leve amargor, sabe? O lance da casca da Toranja, que tem um pouco daquele amargor. E o achicletado, levemente adocicado, com esfumaçado. Esse abacaxi, cara, parece um doce. Parece, de fato, um abacaxi defumado com um açúcar por cima. É uma delícia, gente. Adocicadinho com a Toranja, bastante esfumaçado. Top demais. Tem também bergamota aqui. Não é tão aparente assim, mas tem. Nesse momento aqui, ela não aparece tanto. Após uns 5, 10 minutos, ela chega um pouco mais forte também, beleza? Essa é a abertura. Frutada pelo abacaxi, suculenta pela Toranja, com um leve cítrico aparente da bergamota. Toquezinho sutilmente adocicado da Toranja, com um leve amargor. E esse esfumaçado que já envolve o perfume desde o começo. Começa a passar um tempo aí, 5, 10 minutos. Vai entrando o musgo de carvalho. O toque esfumaçado vai ficando mais sublime. Vai ficando mais gostoso de sentir. E esse perfume vai estabilizando, tá? Quero falar pra vocês agora já do Pachuli. Que, cara, foi um trabalho extraordinário que a In The Box fez. É claro, gente, eu quero reafirmar aqui que o perfume não é 100% igual o Racivar. Claro que não. Você vai sentir mais detalhes, mais perfeição de notas. Lembrando que o Racivar custa praticamente 3 mil reais. Dá pra comprar 20. Dá pra comprar 20 frascos da In The Box. Então depende muito do que você quer. Se você quer, de fato, a experiência do nicho, do original, vale a pena comprar. O original também. Agora, por exemplo, eu gosto do original muito. Tá ali o meu. Só que esse perfume ficou maravilhoso. Eu vou usar muito isso daqui. Muito. Pra quem gosta do Racivar, vai pirar nessa fragrância. Ele tá muito próximo. Tá muito parecido. O que diferencia um do outro são detalhes. Digo pra vocês que pra mim, na minha opinião, foi um dos melhores trabalhos da In The Box em questão de similaridade, tá? São detalhes aqui. São detalhes. A perfeição das notas, o jeito que a Nishane apresenta, o musgo, o patchouli. Aquele jeito, aquela coisa que é cativa da empresa. Mas, de modo geral, tá muito redondo. Tá muito bem feito. Eu repito isso. Um dos melhores que eu já vi na minha vida. Em questão de similaridade, top, 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 tá? Vamos lá. A gente tem agora a parte amadeirada do perfume que começa a chegar. Com o patchouli, como eu já havia dito, dando aquele aspecto de... Começa a chegar pra gente o aspecto de terra molhada, né? De musgo, de chuva numa floresta. O patchouli tem essa onda pra mim, assim, né? Um lance de plantas e árvores e terra molhada. Terra como se fosse, assim, mais úmida mesmo. Como vocês viram na imagem aí. Um lance de chuva na floresta. Pra mim, o patchouli tem essa onda. Cedro também maravilhoso aqui. Dando um aspecto nevoado, de frescor. Mais ou menos o papel ali que a gente tem no Aventus também com o vidoeiro, né? Aquele nevoado de floresta com frescor, um toque de madeira cortada, algo nesse sentido. E o jasmin aqui, lá no fundo. O jasmin não é tão presente, não, tá? Nesse perfume, pelo menos na minha pele. Ele não aparece. Aparece lá no fundo, assim, né? Dando um toquezinho floral, mas não tanto. E na base a gente tem musgo de carvalho, tá? Uma das principais notas desse perfume. Se não a principal. E mais notas amadeiradas aqui, que são responsáveis também por esse toque esfumaçado, né? Esse conjunto de notas gera um acorde esfumaçado no perfume, beleza? Esse esfumaçado é bem carregado aqui no Dying the Box. Delicioso. Assim como o racivar, é bem carregado também. E o musgo de carvalho, pra mim, é grande diferença, assim, em relação ao Aventus, né? Eu acho o Aventus mais aquele ambergris, aquele toque de pele, e o racivar mais pesadão, mais bruto, né? Musgo e fumaça. A gente tem fielmente isso aqui. Pra você que gosta do Aventus e quer uma versão mais suja, uma versão, né, mais esfumaçada, mais macho alfa, o racivar é isso. E esse inspirado é isso também. Pra você que já tem o New Aventus da In The Box, você vai perceber que eles têm similaridade, mas também, ao mesmo tempo, é cada um no seu quadrado. Eles têm diferenças bem marcantes. Principalmente esse peso nas notas esfumaçadas que a gente encontra aqui. Acho que ficou claro em relação às notas. Frutado, né, abacaxi, amadeirado, musgo de carvalho, esfumaçado. São as três principais. Abacaxi, musgo e esse toque esfumaçado que remete a um defumado, um abacaxi defumado, tá? Maravilhoso, maravilhoso. E a cada momento que passa, vai ficando mais similar. A diferença principal entre o original são os detalhes, né, a qualidade dos ingredientes cativos da Nishane. Isso não tem como. Mas, de modo geral, tá muito bom. Na questão de ocasiões, é um perfume com uma pegada mais chique. Aqui a gente pode falar tranquilamente que define o cheiro de riqueza, tá? É um perfume elegante, classudo, com essa pegada extremamente... Putz, me remete a um homem de negócios, me remete a poder, uma coisa assim, um businessman, sabe? Sei lá, algo chique, elegante. É isso que me remete, tá? Eu gosto de usar esse perfume em momentos, assim, mais formais ou quando eu quero colocar um traje mais alinhado. Não precisa ser um terno e gravata. De repente, uma camisa social. Vamos imaginar um traje. Uma camisa social pode até ser com um botão aberto, pode ser com manga dobrada ou não. Uma calça de alfaiataria e um mocassim, ou até mesmo um sneaker que combine com o social e tudo mais. Entendeu? Uma pegada social esportiva ou social um pouco mais formal vai bem. Pro escritório vai muito bem, pro trabalho, pra um momento noturno um pouco mais elegante vai super bem. Pra casamento, eu acho que ele é mais formal. Eu não vejo informalidade. Eu não consigo ver tanto essa pegada de festa nesse perfume, né? Tipo, ah, um perfume de balada, não sei. Se for algo mais elegante, mais alinhado, ok. Porque tem balada mais chique, mais elegante. Vamos supor, né? Um evento chique. Um evento chique. Tipo, como eu já fui aqui em São Paulo em alguns, né? Evento de marca. Teve evento de marca que eu fui bem legal aqui, que foi ali no Teatro Municipal, no Bar dos Arcos, né? Que é um negócio mais alinhadão. Enfim, convenção, evento, festa. Momento mais chique, mais elegante. É isso, tá? Um pouco mais formal, mais elegante. Pro trabalho, pode até ser pra encontro, pra festa, mas sendo algo mais alinhado. Beleza? Na questão de performance, foi brutal na minha pele. Fiquei muito contente com isso. Em torno de 12, 13? Não, acho que foi até mais, mas... Vamos colocar umas... De 12 a 14... Não, 12 é pouco, mano. Esse perfume ficou muito na pele. Eu usei ele no dia seguinte, ainda tava... Testei na mão, né? Dormi, acordei, ainda tava forte. Vamos pôr umas 14 horas de fixação, em média. Vai, de 12 a 14 e projeção de 3 horas moderada pra alta. É um perfume que chama atenção, que marca a presença, que domina bem o ambiente, sabe? Onde você está. Por umas 3 horas. Depois ele fica um pouco mais rente à pele. Uma bomba atômica muito fiel ao racivar. Top das galáxias. É um perfume elogiado, sim. Me rendeu bastante elogios nesses dias que eu usei ele. A minha esposa ama esse perfume, porque ela gosta de patchouli, ela gosta de amadeirados. Pras mulheres que curtem amadeirados, né? Vão curtir. Pros homens que gostam de perfumes mais amadeirados, vão curtir também. Podemos classificá-lo como um perfume amadeirado. Apesar de ter o abacaxi, o toque defumado, ele tem bastante madeiras também. Beleza? Essa foi a resenha do Macaten, da In The Box. Perfumaço. Já entrou na minha lista de melhores contratipos de todos os tempos. Quero recomendar que vocês conheçam essa fragrância e o link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu!